Hoje eu tô de volta aqui galera no Goal Kick Simulator, beleza? Então bora tá vendo aqui o que que vai tá acontecendo nessa imensa partidinha A gente já pode tá preparado pra tá liberando aqui ó Uau mano, o próximo mapa Eita, calma, como que libera o próximo mapa? Pera, como que eu vou liberar? Ah, tá aqui ó, mano tá na pontinha, não faz sentido Beleza, lá se foi o meu money Que parte triste Será que eu vou conseguir acertar o gol mano daqui? Bom, não faço a menor ideia cara, mas eu sei que a gente chegou em Saturno Bom, deixa eu tá colocando aqui minhas tropinhas, beleza? Ah, beleza, tá chegando pelo menos, tá chegando lá família Meu Deus, tá muito longe O meu chute eu acho que não chegou não Bom, agora eu quero ver se aqui a gente tem alguma coisa nova mano E já percebemos aqui que tem um youtuber pack? Que que é isso aqui? Caraca mano Eu posso comprar? Pera, as coisas são melhores? Eu não sei, deixa eu ver Nossa mano, tem um noobzão aqui gigante Que loucura Pô, vou comprar esse youtuber pack Raul da fama Então vamos tá comprando esse youtuber pack E vamos ver qual que a gente consegue tá pegando Agora eu não sei se eles são mais fortes do que aquele que a gente tava pegando Essa é uma grande questão que eu gostaria de saber Mas enfim Mano, nossa tá, eu peguei o russo Tem 24, ah, mas 24 já é o normal né Agora essa é a minha grande dúvida galera Hum, caraca, calma Ah tá, pera Beleza, eu tenho um nível 1 aqui Vamos ver se vai ser bom Ah, o multiplicador é melhor O multiplicador dele é melhor Então mano, já sabe Vaza daqui Desequipado E vamos colocar esse aqui Equipado Agora vamos colocar a bola Uma coisa Eu quero ver se meus rebits Como que eles estão Ah, eu só tenho 3 Hum, beleza Nossa cara, isso aqui mudou Agora eu tô meio na dúvida Se realmente eu não peguei isso aqui Ou saia novo, tá ligado Mas é isso aqui Tem alguma coisa nova aqui pra trás Galera Se liguem só Tem coisas novas aqui, mano De traits Que vai dar porcentagem Uh, mano Mas é de gema né, mano Aí o negócio fica meio que complicado Agora a questão é Se eu comprar uma Ah 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 Hum É interessante isso aqui, galera A bola não pode estar selecionada Vai dar mais 20% de gema Não Só de moeda Ah cara, só isso Só de moeda Hum, meio triste Caraca, isso aqui custa 200k Mas não consigo estar comprando isso aqui Uma coisa que eu queria fazer antes, galera Era estar comprando É, bolas novas Tá ligado Hum, tô meio na dúvida O que que eu faço? Ah, mano, eu vou comprar nova Tem um booster Vou usar um sorte ultra aqui E tentar pegar algumas coisas melhores Eu espero que seja melhor, né Na verdade eu não sei, né Deixa eu estar comprando apenas uma Ô, bora Tá pegando esse pack aqui grátis Vamos ver se a gente vai ter a sorte Tá conseguindo um 0.1% Não, mano Veio nerd Veio de 31% Aí é feels bad Como isso é possível? Bom, galera Agora eu vou estar comprando aqui Deixa eu ver aqui Vou comprar de 1 milhão Pronto Vou comprar a trait de 1 milhão E vou estar colocando nessa bola Pronto Nossa, mano De 1 milhão é complicada Lá Pronto Comprei Então agora eu vou estar colocando no meu personagem Cadê? Qual foi o que eu tirei? Foi esse aqui Pronto Agora eu coloco esse aqui Selecionar Beleza Agora tá com a trait Será que com a trait aqui Ah, Morpheus Bad Ó, esse cara aqui que tá dando dinheiro 700 e pouco de grana a mais Caraca, mano Ó, o cara tá com trait aqui também Eu vou estar pegando mais aqui, mano Mais um youtuber Vai Porque o multiplicador de dinheiro É da hora E eu gosto Vamos ver qual que a gente vai estar conseguindo pegar Meu Deus do céu Meu Deus Mano, Faruk Ah, mano Eu pensei que era de novo o Russo, cara Esses caras parecem, né São tudo em azul Ué, faz um pouco de sentido O pior é ter que upar todos esses personagens novamente, cara É a parte mais triste Inclusive, agora eu vou tentar pegar alguma bola aqui Boa Que assim a gente consegue tá colocando pra gente chutar Espero que venha boa Senão eu vou ficar muito triste Ok, veio uma épica Vem a soda, mano Beleza 9% de chance de estar pegando Nossa, é mais difícil pegar ela do que a Essa roxinha aqui Tá ok Bem da hora Então A soda veio Ah, mano A soda não veio com nada Que triste Eu vou colocar uma Treat nela Trails Então Treat Trails Treat Trails Eu vou colocar essa aqui, ó Dá 60% de dinheiro a mais Então eu vou Mano Não pode estar selecionada Sempre esqueço isso Beleza Pronto Selecionar Sumo Beleza Pronto Coloquei ali Acho que essa não era a melhor opção, né Mas Caraca, mano Subiu o negócio aqui Show Caraca, olha só, mano O efeitozinho que fica nela Que bonitão Oh Da hora Ah, é claro, mano Eu tenho que aumentar aqui o máximo possível Cara, meu dinheiro acabou todo Tô mó triste nessa parte Bom, será que agora eu consigo tá colocando o chute daqui? É Eu acho que não, né Tá muito longe, cara Tá aqui eu devo acertar, não? Ah, e bateu no negócio ali, cara Mas Ah, mano Mentira que bateu no arco Como isso é possível, cara? Acertar daqui, então Ah, daqui eu devo acertar Pelo amor de Deus Ah, acho difícil Se liga, galera Agora tem esse evento aqui Dentro do jogo Em que a gente vai pra algum local Só que a gente tem que meio que fazer um labirinto também, mano Que negócio bizarro Mano Meu Deus Meu Deus Fiquei preso Ok Calma A gente tem cerca de um minuto Pra ir o mais longe que a gente pode E Mano, aqui eu tô ligado O que acontece isso? A gente tem que ir o mais Oh, meu Deus Ih Calma Vai dar certo Calma Aqui, beleza Sobe Deixa eu já dar um chute daqui Só pra gente ter certeza que vai conseguir Beleza A gente tem mais 36 segundos Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Meu Deus, calma Eu fico Ai, eu tô nervoso sob pressão Não funciona sob pressão, galera Ai, meu Deus Deve ter dois segundos Dois, um, zero Será que vai acabar? Ai, caí Ah, não é possível Sei lá Vou chutar daqui 17 segundos Tranquilo Pronto E a gente, cara Eu não sei como que o pessoal consegue ir mais longe do que isso Cara, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo ir pra ali? Aqui é meu máximo? Faz sentido Não entendi Ah, mano Eu acho que eu não consigo cair daqui, né Ih, mano Não entendi nada Beleza Pelo menos aqui eu ganhei 8 mil gemas, galera Não é muita gema, né? Não entendi muito, não Então aqui, ó Eu fiquei em primeiro lugar nesse eventozinho Ah, bacana, pô Achei interessante Mano, olha esse parcozinho aqui que a gente tem que fazer nas pedras Isso aqui é meio complicado Bom, a gente já consegue liberar aqui, mano O próximo mapa Opa Meu Deus, cai Pronto, beleza Consegui chegar no local Oh, meu Deus do céu Ih, mano No final já chegou aqui no máximo, praticamente? Ah, isso aqui é um em breve, talvez Ih, que loucura, mano Oh, será que eu já consigo acertar daqui? Ih, acho que não, hein Não, acho que sim Aí, vou sim Ih, acertei, mané Sou muito bom Pô, não sei se minhas tropas conseguem acertar daqui, não Mas vou botar tudo aqui Será que eu tô fazendo algum gol, galera? Tô É o que importa Mano, aquela bola da minha Ah, tô, tô Ih, tô não Sei lá, mané Não sei Oh, vou aproveitar agora Dar um TPzinho E a gente pode resetar, cara Eu quero resetar Vou ganhar mais três Aí eu posso estar colocando aqui no múltiplo Esqueci Eu ia fazer alguma coisa Tô com maior vontade de comprar esse aqui, mané Mas não vou, não Resetei E agora eu vou colocar a booster Ah, mano, eu vim pro evento Como que sai do evento, cara? Finalmente consegui sair daquilo, galera Pelo amor de Deus Eu não aguentava mais O legal agora é que eu vou sair comprando vários, né Bom, eu acho Até porque eu tenho muito dinheiro Estranho isso Mano, tem muito noob aqui Ai, como eu tinha falado, galera Eu vou estar aqui, mano Colocando em XP Ufa Agora eu ganho o dobro de XP Isso vai ajudar a aumentar a bola E eu acho que a XP do personagem também É o que eu espero que aconteça Senão eu vou ficar meio triste Bom, eu dei uma boa farmadinha aqui E eu já quero estar testando a minha última sorte Com as bolas épicas Ou místicas Ou legendárias Não lembro o que que é Então, mano Tenho 18 aqui pra gente estar usando Mas a gente nem vai estar utilizando tudo, né Acredito eu que o meu dinheiro aqui vai acabar muito rápido Vamos ver aqui que vai vir logo Já vi uma rara, mano Vi um negócio criminoso 39% de chance Nossa, eu quero muita legendária Só que é 0,05% de chance É, mano Minha sorte não tá muito boa nisso aqui, não Caraca, só vem a mesma, cara Vai, dá um upgrade da minha sorte aí, por favor Agora Meu Deus, mano Não é possível Ah, tá trolando esse jogo Não é possível Aí, mano Veio um épicozinho 1,98% de chance Finalmente Outro Boa Pronto Agora acabou o dinheiro E vamos ver aqui como foi esse negócio aí Ok Veio coisa boa Veio coisa boa Veio coisa muito boa Inclusive Eu tô até pensando em estar tirando esses daqui, mano Só que esse aqui tem um prestígio 4, né, mano Esse aqui é extremamente muito bom Acho que do restante eu vou estar retirando Vou ter prestígio 3 Ah, eu tô cansado dessas antigas Eu quero as novas Pronto Eu vou colocar um cara aqui com prestígio O outro não Inclusive eu tenho que estar colocando esses caras aqui com a bola boa Porque eles têm mais dinheiro, né Pronto Coloquei todos com uma bola bem melhor E eu fiquei com essa magnífica aqui com Ah, mano Só na minha mão que fica esse negócio, né Mas tem como a gente cantar Eu só não lembro o preço Ah, mano É 20 mil Ah, a gente consegue estar encantando Vamos tentar encantar Ah, vou te aprender zoom Ok Melhor que nada Vamos encantar essa aqui Opa Meu prestígio Esse aqui já tá Vamos encantar essa aqui agora Experiência 2 Ok Encantar essa aqui agora Prestígio 5 Meu amigo Não fui muito sortudo Tô nem aí Caraca, a gente deu muita sorte Ah, mas eu vou tentar transformar a outra aqui Acho que eu consigo pegar coisa melhor Será? Uou Força 3 4 Na verdade Muito bom Essa aqui eu vou trocar Prestígio 1 não Sharpness 1 também não Força 2 Experiência 3 Força 1 Prestígio Boa, galera Não, vou tentar pegar alguma coisa aqui Força 1 Sharpness 2 Sharpness 1 Prestígio 2 Ok Vou deixar essa aqui porque eu quero fazer Colocar trait nela Pronto, galera Agora eu vou estar colocando aqui Hum Mano Essa aqui com certeza eu preciso estar colocando algo nela Eu vou colocar uma Mano, eu vou colocar 1 milhão em uma Colocar essa Dark aqui, ó Nessa Prestígio 5 aqui, com certeza Colocar nessa aqui de Prestígio 1 na milhão Ha, ha Show Agora, cara, eu vou colocar em outras de 100k Pronto, coloquei em todas agora, galera Então agora eu tenho que colocar aqui nos personagens Então eu vou estar deixando essas primeiras aqui com eles Porque são os mais fortes até agora Pô, faltou uma aqui com Prestígio Aí não, né? Tem que colocar Eu vou ficar com essa aqui agora Porque ela é muito forte, né? O Prestígiozinho dela é muito bom Pronto, tá lá como que ela fica boladona Mas eu tô cansado de ver flopa Vou usar a soda Pronto, galera Agora com certeza os meus personagens vão ficar mais fortes Com o tanto de encantamento que a gente conseguiu E encantamento muito bom, né? Agora, mano, ó Chutezão dele, todo mundo com trait Agora tá lindo de maravilhoso, cara Sensacional, família Holy Moots Agora o dinheiro vem, cara A gente conseguiu bastante dinheiro agora Agora consegue Com o boosterzinho, então Só que foi tudo embora, né? Aí é meio que F Mas será que o chute daqui vai até onde? Nossa, só vai até o meio do mapa Que tristeza, mano Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, essa foi a atualização de Júpiter E espero que tenha mais atualizações Porque essa aqui demorou muito pra tá vindo, né? Então é isso, galera Obrigado a todo mundo que assistiu Grande abraço Um beijo E fui Até mais